Onde Tem Mulher Bonita Fico todo arranhado Mas não largo a minha gata Coisinha linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Que coisa linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Por mulher bonita o coração bate veloz Pela obra de arte que Deus fez pra nós Escultura viva e dos inventos dele Se fez coisa melhor que mulher Por certo levou pra ele Que coisa linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Que coisa linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Onde Tem Mulher Bonita Pode tretor no meio Melhor do que uma Só um caminhão cheio Gosto de branca e morena Loira, ruiva e mulata Fico todo arranhado Mas não largo a minha gata Que coisa linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Coisinha linda, ô trem gostoso senhor Eita trem vão, vem fazer amor Música